Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, antes de começar, só queria falar pra vocês, cara, que eu estou fazendo um sorteio de duas mentorias pra ajudar a galera aí com dois pés na porta em parceria com um inscrito meu, só que ele não quer que divulgue o nome dele, cara, porque ele é um cara mais tímido e tudo. Então, quem tiver interesse de participar do sorteio da mentoria, rapaziada, é só ir no link do comentário fixado aí embaixo aí, fechou, cara? Clica no link, segue os passos lá com dois pés na porta que cê vai participar, fechou? E, rapaziada, é o seguinte, cara, quem tiver interesse também de entrar na mentoria pagando e tudo, cara, pode me chamar lá no Instagram pra gente conversar sobre preços e eu abrir sua mente com dois pés na porta e fazer você ter aquela mira absurda. Rapaziada, o Instagram é esse que tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou, guys? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar a gente a bater a 15 mil inscritos, fechou, família? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Bora, troca, é o seguinte, cara, vamos todo mundo B. Termina a banana lá, eu vou abrir o meio aqui só pra matar um e depois eu volto. Termina vocês tudo pra B, mano. Só vou pegar o cara que eu tô respal. Meio o cara todo, pode vir, vai pra B, vai pra B. Vamos dominar, guys. Bora, bora, cuidado do cimento, cuidado de todo mundo, CT, tripla, caixão. Vai, só bora. Boa, smokeou. Tem um pezinho, um pezinho. Bora, bora, domina, domina. Só o dedo do X, só o dedo do X, domina, domina. Não tem um. Caixão, caixão. Eu matei o cara lá atrás, aí. Eu não fiz isso, não. Eu matei o cara lá atrás, mano. Acho que ainda tá bom, olha lá, olha lá, olha lá, tá boladão. Guys, pega a HE todo mundo, taca reto no meio, só taca reto no meio, HE todo mundo. Cuidado pra não se travarem. Vem. Vamos matar esses... Ruxa no meio aqui. Todo mundo taca a HE meio e vaza. Vai lá. É HE, não é mó top não. Domina a banana, domina a banana. Nossa. Domina, domina. Matou, domina. Matou, domina. Vai. Ruxa B, ruxa B. Pô, tem caixão, guys. Mata o caixão. Mata o caixão logo. Pô, ó, o caixão recuou. Mata ele. Busca ele. Aí, ó. Quando você é de 100, o cara fica de costas, assim, viu? Perdido. Aí você já foi demais. Calma, amor. Calma. É, acho que vai banana aqui. É, banana agora. Tomei uma porrada ali, filho. Eu senti a pressão. Abre e mata, abre e mata. Abre e dá, abre e dá. Pô, esse cara vai vir CT, vai vir CT. Salve, taru. E aí, Adrian? Salve, salve. Como é que você tá, Zé? Esse moleque me deu uma porra. Abre, ó. 3D, 3D. Olha o minimapa. Abre, abre, abre. Você é melhor que ele. Bora, guys. Faz uma flash meio aí pra nós ver o amarelo. Só uma flash reta meio. Boa. É um só, cara. Não é dois não. Pô, peguei dois. Tua bala. Ah, o Valorant me ensinou isso. Vai, vamos pra B, guys. Os caras vão rotacionar. Bora B. Boa. CT, abre junto. Abre junto e mata. Tá bom. Ó, não vou plantar porque o outro cara pode estar em qualquer lugar. Tá bom. Tá bom. Tchau. E aí E aí E aí E aí Cadê o outro cara, mano? Nossa, é carente ainda É carente ainda Vai, galera, seguinte, vou matar os dois meios aqui Aí de acordo com isso, a gente vê Ó, tem cara a meia, tem nip Ó, vou esmocar o Xuxa, vamos Esmoquei o Xuxa, vai, vamos acelerar a meia Acelera o nip Vai, guys, vai, guys, abre aqui Bora, 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 abre e mata Abre e mata, abre e mata Abre, 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 não esceifa não Pô, pegamos dois da B, vem B, vem B, vem B Pode ter mais um B ainda, na verdade, vem B Tem mais um, tem mais um Não banga não, velho Toca tiro, não banga, você quase segura o time Ignora o cara, ignora o cara e passa bomba Banana, 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 banana Boa, planta e o último tá CT Olha pro minimap e pega ela Cara, igual falei, não banga O jogo é de tiro Mano, você quase me matou Quando você bangar, cara, você olha pro Não, você não, pera aí, deixa eu te ensinar como é que você banga Você não tem que achar Se você vai bangar, você olha pro minimap e vê se vai cegar seu time ou não Depois você banga Essa é a regra da bang A sua bang não ia cegar o inimigo, ele só cegou o nosso time Ele tava fechado lá É, mano Essa bang não cega, DS, não dá tempo do CT chegar Ah, vai, vai banana, vai B, vai B, vai B Acelera B, acelera B Boa, acelera, acelera, acelera Ó, vai, ignora tudo e acelera Boa Boa, é isso, galera A gente vai ganhar a próxima Oh, tá cheio, Edens Se alguém sair aqui, você cola Eu acho que eu nem vou jogar a próxima Mas Tente fazer muita coisa hoje Hoje é aniversário do meu irmão Aniversário não, né A festa do aniversário Abre, vai, abre, dá uma cola Eu vou abrir junto com você, bora Boa aí, ó Junto não tem como O último checker antigo foi em 2019 Caralho, 2019? Caralho Mas 2019, meu p***, é maior, mano Bora, guys Vou bagar meio aqui Tentar matar um Trabalha a banana aí, vai De novo Joga pra banana Nossa, eu tô com a lava Comigo com o meu Então, com certeza Eu devo saber quem foi Porque eu jogava muito Mata, mata, mata Boa Ó, o último caso você tem Aí Guys, eles estão fortalecendo Muito bem agora, mano Vamos trabalhar mais pra Vamos jogar pra A agora É o seguinte Não rush a meio Porque vai tomar a gaia no pé Fica na caverna Espera a gaia E depois acelera Entendeu? Espera a gaia Para de bangar na base Essa bang da base Não cega os caras Não dá tempo do CT Chegar e ficar cego por ela Tem que bangar reta a meio Essa daqui, olha Espera Boa Vamos comer, vamos comer Vamos comer Ó, vou smocar o Xuxa Smokei o Xuxa Bora, vamos comer smoke Vem, rapaziada Vem Bora, ó Tem Xuxa Já sabem que tem Xuxa Acelera a Xuxa aqui Nip, quer dizer Boa Peguei Nip Peguei CT Bora, acelera a bomba Acelera a bomba Ignora, ignora, ignora Ignora Vai, acelera a bomba E planta Boa, peguei CT Aí ele se recuou Aí ele Foi covarde ele Aprenda a ignorar, rapaziada Domina a bomba E depois volta Bora, tropa De novo, ó A bang que segue a meio É só a bang que taca reta Entendeu? Chega, ó Desce Na verdade, ó Amarelo Banga de novo aí Esse é o primeiro do respawn Essa bang aí Se fizer os caras Não clica, tá? Até que ensinar É difícil não, tá? Ó lá, boa Cuidado com a HE meio Se espera a HE Pega a C4 aí Bora, bora Vamos acelerar Acelera pro Nip De novo, rapaziada Desmoquei Xuxa Bora, vai, 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 vai Boa, caralho É isso, bora Corre todo mundo Ó, olhei tudo Não vi ninguém Ignora Vamos passar a bomba Pode ter tapete, hein Dominamos tudo Pode ter tapete É, tapete deve ter Areia, areia, areia Boa, caralho É isso Estou dando junto, filho Boa Pode ter banana É, pode ter banana Ó, vamos de mira aqui Mira comigo Desce, mira comigo Vem tacar a bomba Mira comigo Ó, tem tapete Vamos abrir meio aqui Não vi ninguém Vamos pegar o tapete Ó, agora eu vou fazer Vou fazer a bang, hein Deixa eu passar aqui Ó, Marcola Ó, vamos lá, vamos lá Mesma coisa, hein Os cara Os cara tá fortalecendo a B, mano Então a A tá livre Ó, banguei Vamos Ó, rushou meio Rushou meio Boa, pegamos Bora, acelera, acelera, acelera Só ignora Tem um moleque Nip Tem Nip Vocês viram o Nip Come ele e mata Nip e Xuxa Peguei o Nip Bora Abre e mata, abre e mata Abre e mata Abre e mata Vai, pega esse cara aí Busca ele, busca ele Boa, caralho Também meio, mano O outro deve tá meio Esse local matou da onde, hein Peraí, eu não sei se tem A ou não Meio Fala comigo aqui, Naki Fala aqui Meio, 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 meio Tem um moleque escondido na A, mano Pica pau aí Cara, fizeram 5A, viu Relaxa, é o seguinte, mano B de novo Fortaleceram A, vai B, entendeu Eu vou motorvar o carro Pros caras não agressivarem Alguém faz uma bug Ô, DS Faz uma bug reta meio aí Pra nós E vem todo mundo na bota da B aqui, mano Cuidado pra vocês não tomarem bomba da B Boa, fiz HE Vamos rushar Domina, domina Domina Boa, isso Matamos Vai lá Pode ter CT, hein Sempre tem um CT escondido Cuidado Ó, vou bagar pra abrir Pera Banguei Abre Smokei o CT, só vai, só vai Vai, domina o bomb Come, come, come Não troca tiro não Só come Não troca tiro Qual come Para de fazer bomba Já esmoquei o CT CT, CT, CT Cachão, 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 cachão Ah Plantando Dentro desse smoke lá No perto do escuro Sério É, a bomba tá aí Não, o cara não tá aí não Só uma bomba CT é o último, acho Não, é Banana, banana, banana Ele é ruim Puxa a arma e mata ele Boa, aí ó Arma Ô, Desce Para de ficar fazendo bomba, Desce Eu já tinha smokado o CT Ao invés de você abrir e matar os caras Você tá fazendo Renovando smoke Para de fazer bomba É mira Eu tô falando pro Desce Sou safado Olha pro meu olho aqui Olha no meu olho aqui Olha no meu olho Não me ignora não Quem é que você tá batendo? Cara Ah, deixa ele, deixa ele Deixa ele dar 100 Não responde não Ó, Bangão reta meio Domina a banana aí Ó, roxo meio Roxo meio Ai, tu as balas Vem, vem Ignora e vem A Vem B Ignora e vem B, vai Esboquei o CT pra nós Bora, vai Puxa Eu tenho um CT Toca tiro Boa, CT CT, CT Tem um CT Tem um CT Peraí, vou matar o Costa aqui rapidão Já vai tá caixão já Já vai tá caixão já Beleza, eu vou bagar caixão Você come Bang e caixão, come Vira pra bang Meu Deus do céu É, ficou Calma, o cara vai tá banana no último Vira a banana pra nós ali Se eu morrer eu te imamo Tá banana aí, ó Tem que jogar junto Os caras não clica, mano Marcola, relaxa Marcola, você vai pegar o ritmo, mano Quando você pegar o ritmo já era Tranquilo, parceiro Só pega o ritmo jogando, cara Passa o bug ré também aí pra nós, amarelo Boa, bangou Vamos pegar eles, vamos pegar eles Ignora B Vem A, vem A, vem A Ó, roxo, ajuda lá, ajuda lá Já que tá tocando, ajuda Pô, pegamos Tem meio, tem meio, tem meio Olha lá Pegamos Relaxa Não tá todo mundo aqui na B, vem, vem Vem de arma na mão, de arma na mão Ó, vou puxar a granada Tá na B beitando Mata, mata Viu por que comandei vocês de arma? Porque eu ia puxar a bomba E imaginei que tem um cara Aí vocês matavam Ó, os caras se chamam de Que moleque velho Por que que esse Não chama pessoalmente? Ó, vou jogar pro chucho aqui, rapaziada É, ué Aí, ó, é isso que eu gosto Ó, passou a banana Tem vários MF, rapaziada Ó, tem meio Cuidado meio, cuidado meio avançado aí, ó Passou pro rato, rato, rato Que susto, mano, beijei o cara Eu beijei o cara, mano Que susto Ó, embaixo de você, ó Amarelo, abre e mata, abre e mata Amarelo, abre e mata Boa, amarelão Tá MF o último MF Oxi Deu a volta Seguinte, mano Vamos dominar forte essa banana aqui, cara Eu BS e Coyote Coyote, faz uma moto Molotov e taca curta Molotov curta já, vai Banana, banana Ih, não fez a Molotov Beleza, vai fazer o seguinte Eu vou fazer smoke e você vai tacar HE Taca HE Só um aqui Aqui vai ser Ai, carroça Não, caverna Última, caverna Abimata, abimata Toca tiro, todo mundo junto Vai, abdá Abidá Leão, boa Leão É isso Para, vou abrir banana aqui Vou tocar tiro, hein Que isso, cara Que? Cagou Todo mundo tem mira nesse jogo, mano Olha a bala que eu tomei Abre marcola, abre marcola Abre para esse Boa Boa, vamos lá Eu vou marcar meio agora O cara vai querer vir de faca Beleza Só boa, só boa Chega só, mano Boa, bota respeito nos caras lá Tá na base Caraca, mano Boa, caramba É isso, gente E aí, ó Quando joga junto, mano É espanco Todo jogo Não tem segredo Amarelo matou Coriote matou Relaxa Um dia O DS consegue matar E aí, DS O maior percentual de HS, pô Ah, mas É o que o baixo Tem que ter HS alto mesmo? Tem que ter Transcrição e Legendas Pedro Negri